Deixa você ir Não vai ser bom Não vai ser Bom pra você Nem melhor Pra mim Pensar que é Só Deixa de ver E acabou Vai acabar Muito pior Pra que mentir Fingir Fingir Que o horizonte Termina ali em defronte E a ponte acaba aqui Vamos seguir Reinventar o espaço Juntos manter o passo Não ter cansaço Não crer no fim No fim do amor No fim do amor Algo maior Talvez sim Que a luz nasce Da escuridão Tchau 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 Tchau